meninos e meninas tudo bem eu sou a Lulamper e hoje eu estou aqui para esclarecer uma dúvida mas antes de esclarecer essa dúvida eu quero agradecer a todos os inscritos no meu canal e convidar você que não está inscrito no meu canal a se inscrever no meu canal e não esqueça de ativar o sininho toda vez que eu postar as novidades os vídeos vocês você será avisado tá é outra coisa só informação eu tenho um grupo nós temos o grupo Lulamper moldes tá você clica aqui embaixo mostrar mais vai aparecer o link desse grupo acesse esse grupo pede participação que eu aprovo mas esse grupo é por inscritos no meu canal você se inscreve no meu canal e eu terei o maior prazer de colocar você dentro desse grupo tá bom então vamos lá eu fiz essa peça essa bolsa para bíblia para livro né e ficou uma dúvida em relação ao tamanho da peça onde eu coloco o zíper na minha pronúncia tá então vamos agora ver esse vídeo que vocês vão entender e eu vou falar para vocês exatamente que foi um erro meu que pode acontecer eu vou falar para vocês exatamente o tamanho dessa peça ok para o zíper são duas peças tecido principal já com a manta r1 passei até um zigue-zague em todas as laterais vocês vão cortar 4 pressas de 60 por 4 centímetros os aí são quatro né principal e duas para a parte principal e duas para o fogo esse aqui é para o zíper tá então vocês viram eu pronuncio 60 centímetros não é 60 centímetros o correto é 52 centímetros é o mesmo a mesma medida medida o tamanho né o comprimento dessa peça aqui de baixo porque ela tem que ficar com as medidas corretas corretas no meio então o tamanho certo é 52 centímetros por que que eu pronuncio mas por que que a lu pronunciou 60 porque eu não gravo só um vídeo durante o dia eu gravo outras aulas e fica aquela coisa na cabeça por isso que naquela hora eu pronunciei 60 eu medir 52 e pronunciei 60 tá bom mais uma vez agradeço o carinho de todos vocês e qualquer coisa eu estou aqui pode fazer contato comigo um grande beijo e muito obrigada tá bom mais